Estamos de volta em mais um vídeo do canal HitGames e mais um episódio da nossa série Survival Craft 2 Vida Selvagem E bom, no episódio de hoje vamos dar uma ajeitada aqui né Nesse nosso mapa, deixar ele de forma mais bonitinha Ó, ó quanto mato aqui pelo caminho, a gente vai fazer caminhos, postes Pra deixar tudo muito mais organizado Então, bora pra esse episódio Cara, tem que tapar esse buraco aqui também, ó o tanto de bicho que fica caindo aqui Ó, entra aqui na nossa casinha Eu separei aqui alguns materiais que eu já tenho uma ideia de o que eu vou fazer Vou fazer postes com essa argila, esse clay Vou precisar de uma tocha também Vou precisar de tinta branca e bastante basalt Eu vou fazer o chão com basalt Deixa eu ver aqui Ah, a gente também vai precisar de um martelo de fornitura 1, 2, 3, 4, 5 São necessários, 5 ferros E aí a gente faz esse martelinho aqui Que dá pra fazer muita coisa legal Hum, o que é que eu vou pegar aqui? Ah, 8 vidros também Isso, vamos lá Vou armar aqui com vocês tudo, né Um episódio diferente do canal Porque normalmente eu faço um tutorial Aqui eu quero fazer, tipo assim, construir com vocês Hum, vamos lá Eu quero começar fazendo a base do poste Eu vou usar assim, ó Vou fazer a base com 4 De espaço Eu vou subir mais 4 Subir aqui, né De uma forma cuidadosa Porque quando eu cair eu vou levar dano Deixa eu ver se é isso mesmo que eu vou querer Pega aqui o martelinho Hum, isso, isso mesmo Agora eu vou... Ai, cai aqui E vou pintar tudo de branco Ó, um tutorial que o Trovão Game ensinou É quebrar alguma coisa assim do lado, ó Aí funciona, tá vendo realmente Vamos lá então pintar tudo isso daqui Hum, de um lado e de outro Pra fazer a base dos postes Pra deixar bem iluminado aqui a nossa... O nosso mapa, né Deixar bem mais legal Um visual bem mais bonito Hum, deixa eu ver se já aparece tudo Já Vou construir esse daqui Agora eu vou fazer uma extensão do poste Basta deixar 3 aqui assim deitado também Ok Aí eu vou fazer o que? Eu vou virar assim E vou chegar pro meio Dessa forma aqui Bem legal Temos aqui duas... Deixa eu jogar esse mato fora Duas partes do poste Essa e essa Agora eu quero fazer a lanterna Tô tentando lembrar como é que eu fiz Ó Uma tocha assim Ao redor dessa tocha A gente vai pôr vidros Para deixar mais legal Assim Ao redor desses vidros A gente vai puxar aqui Toda essa argila Hum, puxar aqui um pouquinho Galera, vai se inscrevendo Pra você que é novo no canal E vai deixando seu like Pra gente continuar com essa série aqui Que é bem legal É... Tá recebendo menos apoio Que no início Mas vamos seguindo aqui, né Se vocês querem mais episódios É só deixar o like Hum, agora Deixa eu ver quantos que a gente vai usar Deixa eu ver como é que tá ficando aqui Hum... Muito bem Pensando aqui Como é que a gente pode fazer Deixa eu ver Construindo aqui com vocês Hum... Deixa eu puxar... Opa Não assim Puxar só mais um Ó, assim fica bom Porém eu quero deixar ele mais no meio Aqui Isso Tá totalmente no meio Hum... Vamos pintar também, né Pintar tudo aqui Cara, se você tiver É... Uma ideia do que a gente fazer aqui nessa série Pode ser uma ponte Porque eu... É... O meu... Meu objetivo aqui nessa série Deixa eu falar logo pra vocês É construir uma mega ponte Até o outro lado desse lago Bem legal Mas até lá a gente pode construir bastante coisa E vocês podem colocar aí nos comentários Coisa para construir, né Pode até ser loja da Lacoste Hum... Assim, tá bom? Tá bom Ok... Agora eu vou puxar assim, ó... Dessa forma aqui Três Sabe por quê? Hum... Deixa eu ver como é que a gente pode fazer isso Tem que diminuir E deixar assim, ó... Isso Bem no meinho Vamos pintar aqui então Pintar aqui Hum... Diminuir um e botar no meio Ok É isso mesmo que eu quero Vamos ver se o poste já tá dando certo, né pessoas Pega aqui Só... Só pra fazer um teste mesmo Eu vou botar a base do poste Assim Vou botar dois desse pra cima Ou três Vou deixar dois Dois desse pra cima Aí deixa eu subir aqui do lado Epa Aí eu vou colocar esse aqui Agora Bem lembrado A gente tem que construir um deitado também Assim, ó Hum... Front view Isso Side view Dessa forma aqui E com esse aqui Joga fora esse mato Essa flor A gente vai pôr um aqui Dessa forma E o poste Ó Fica um postezinho legal Se vocês acharem que tipo Tá muito pra frente Tá estranho É só pegar aqui Hum... Machado E nem precisa desse deitado Basta eu colocar aqui A luzinha do poste, ó Cara, eu acho que assim ficou bom, viu Eu... Não sei Não sei qual dos dois eu vou deixar Mas basicamente Esse daqui é o poste Pessoas Eu dei uma organizada E eu acho que eu vou deixar o poste assim, ó Eu peguei e fiz um Uma barrinha menorzinha E coloquei desse jeito aqui Eu acho que vai ficar mais legal E botei um bloco mais alto Dessa forma E... Pra deixar Bem legal assim Deixar com caminhos Hum... Deixa eu ver Resolver realmente aqui Onde é que a gente vai colocar os caminhos E eu vou deixar os postes perto do caminho E acho que eu posso começar puxando daqui, hein Caminhos pra levar a todas as construções da série Vai ser até a fábrica Até aqui É... A plantação O celeiro Tem a farm que a gente fez Lembrando que toda essa série Tá na descrição O link do... Da playlist Então vamos quebrar aqui Pra fazer um caminho simples Pelo menos aqui Por enquanto Porque vai ser Longas estradas Olha só como ficou aqui Uma parte Ainda não fiz essa outra Aqui de trás não Mas... Então Foi Esse episódio de hoje Bom Se você gostou Olha só que legalzinho Ficou a nossa série Bem melhorzinha Agora tá tudo bem iluminado Dá pra passear aqui, né Por esse passeio Se você gostou Não se esqueça de se inscrever Pra você que é novo no canal De deixar o seu like Pra continuar a série Tem que ter um... Um bom feedback, cara Se não tiver bom feedback Eu não terei motivos Pra continuar Entende? Mas é isso Eu agradeço a todo mundo Que assistiu até aqui É... É esse aqui o episódio de hoje Fiquem ligados Semana que vem Fui!